E hoje só restou lamentação, eu pedi pra solidão, o prazer de correr a dor Agora tá forte, não! Barrando! Barrando tá preparado, viu? Barrando! Agora é a festa! O que é pede? O que é pede? Bola! 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 Fala para nós! Bola! 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 Cata-me por isso! Fala para mim! Olha, olha, o homem é o homem, o homem é o homem, ela é pra sair, ela é pra sair, ele é pra sair, o homem é pra sair, o homem é pra fazer a roupa? E aí, galera, duas da gente, seis, duas de Ranieri, oito, a do Menino, o Romão e o Cuidado da Fé, nove de quatro, trecho. Bora? Ei-ei-ei, das doze cacarungo e os-vaquerujo que pegou, coxa lá e coxa lá. E o povo se agadou, buta a madeira a cair, mas eu sei que em Guarani hoje ele se lascou. E o povo se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou. E o povo se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou. E o povo se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou. E o povo se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou. E o povo se agadou, mas eu sei que em Guarani hoje ele se agadou. E o povo se agadou. E aí 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 Aprobalizou do chão papai Faz uma pressão mundial aí Bora Top é vento E aí